Música Amanhã, Vande Cidade está no ar com as principais notícias da nossa região, a previsão do tempo e a interação do nosso WhatsApp 997168021, participe com a gente. Agora a imagem direto da câmera instalada no Complexo Colinas Shopping. Você vê ao vivo São José dos Campos, hoje é segunda-feira, dia 14 de julho, de agosto, perdão, e faz 19 graus na cidade. Fique com a gente até uma da tarde, o jornal também é transmitido ao vivo pelo portal bandivale.com. Música Foram entregues nesta manhã em São José dos Campos cerca de 50 licenças para vendedores ambulantes poderem trabalhar regularizados na cidade. A prefeitura ficou 25 anos sem conceder novas licenças. Ao vivo, a repórter Fernanda Belo tem mais informações para a gente. Né, Fer? Boa tarde. Oi, Carol, isso mesmo. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha só, esse processo começou em 2019. Ao todo, São José dos Campos tem 380 ambulantes cadastrados. Hoje foram entregues 52 licenças. Mas quem vai dar mais detalhes para a gente explicar todo esse processo, mapeamento, é o Rodrigo Andrade, diretor do Departamento de Fiscalização e Posturas do município. Rodrigo, fala para a gente, então, como que funcionou a entrega dessas licenças. Por que 52 licenças? Boa tarde. Boa tarde. Sim, nós começamos, fazemos esse trabalho de mapeamento desde 2019 a 4 anos. Nós fizemos um trabalho ao longo de todo o município, identificando os ambulantes que estavam trabalhando, quais estavam definitivamente regularizados e quais que precisavam regularizar, que estavam com alguma pendência de documentação, não estavam ali posicionados no local adequado, não estavam trabalhando com a regra municipal que estava vigente. Então, nós fizemos esse chamamento, esse recadastramento e nós identificamos ali 134 ambulantes que precisariam ser regularizados. Ao longo desses anos, teve a parada da pandemia, nós retomamos esse trabalho e hoje 52 ambulantes, eles atenderam completamente as regras municipais, a documentação, ou seja, eles estavam aptos a serem licenciados. Isso culminou na data de hoje e na entrega desse licenciamento para essas 52 pessoas. O pessoal de casa que está acompanhando a gente também tem, desse documento, ele tem um nome, o local de atuação, atividade exercida, não tem tempo de validade e não pode ser transferido para outra pessoa, né? Explica essas regrinhas. Exatamente. A licença, ela é pessoal, intransferível. O que significa isso? Que somente aquela pessoa que foi contemplada, um ambulante licenciado, somente ele pode exercer atividade. Nesse licenciamento, a prefeitura estabeleceu qual que é o ponto fixo que ele pode trabalhar e também qual que é o tipo de produto, mercadoria que ele pode vender. A prefeitura fez isso para deixar organizado, né? Presando pelo ordenamento urbano, para que não haja um descontrole no número de ambulantes e também quais produtos são vendidos. Então, eles têm que trabalhar dentro daquelas regras previstas na licença, para que não tenham nenhum problema com a fiscalização e com a prefeitura. Essas licenças foram distribuídas ali pela cidade, né? Tem várias regiões. Como é que ficam aquelas situações de ambulantes que estão no calçadão, semáforos? Eles também podem ser regularizados? Não, esses casos não. Foi bom, foi bem colocado. Essas licenças foram dadas em pontos específicos, através de processos regulares, mapeados pela prefeitura. Aqueles ambulantes que trabalham porventura em semáforos, trabalham ali nos centros comerciais, como calçadão, nas ruas, de maneira itinerante, eles não têm licença da prefeitura. Nós não incentivamos esse tipo de trabalho, pois estão suscetíveis à fiscalização, à apreensão de materiais, de multa. E a prefeitura não tem, no primeiro momento, um projeto para regularizar esses ambulantes, porque naturalmente nós precisamos ter um equilíbrio. Então, nós precisamos mapear os locais que são aptos, dar a licença como foi dada para aqueles que estão cadastrados, se qualificaram para isso. E aqueles que trabalham dessa maneira são irregulares, ilegais, não têm o apoio e o licenciamento da prefeitura para isso. Perfeito, muito obrigada pelas informações. Carol, volto com você aí no estúdio. Perfeito, Fer, obrigada pelas informações. Importante mesmo fazer essa regularização para que esses profissionais aí não estejam trabalhando de forma irregular na cidade. Bom trabalho. A polícia prendeu a dupla que matou um homem a pedradas no mês passado, no Jardim Ismênia, em São José dos Campos. Os homens foram identificados com o auxílio de câmeras de segurança que registraram o crime. O homicídio aconteceu em um posto de combustíveis, quando, após uma discussão, um dos homens pegou uma pedra e lesionou a cabeça da vítima, que morreu no local. O autor, de 24 anos, tem antecedentes por roubo e disse em depoimento que matou a vítima porque ela o confundiu com outra pessoa e o ameaçou de morte. O segundo investigado tem 20 anos e alegou que estava apenas acompanhando o autor. Em Caçapava, mulher acusada de matar o marido com mais de 30 facadas no último sábado, foi solta após audiência de custódia realizada ontem. Segundo o Tribunal de Justiça, a mulher alegou legítima defesa. Com isso, a prisão em flagrante foi convertida em liberdade provisória, com medida cautelar. Entre as condições estão a assinatura de termo de comparecimento obrigatório em todos os atos do processo. O homem que agrediu uma mulher com uma enxada em cruzeiro na noite de sábado passa hoje por audiência de custódia. O caso aconteceu no bairro Vila Carnevale e, segundo a polícia militar, a amante ficou com um corte na cabeça. Aos agentes, a vítima relatou que a agressão aconteceu durante uma briga. O homem foi encaminhado à delegacia e a fiança foi estabelecida em R$ 1.500. O caso foi registrado como violência doméstica e lesão corporal. Foram sepultados neste domingo a mãe e os três filhos que morreram em uma colisão na rodovia Dom Pedro I, em Jacareí. Uma família que acabou devastada em um acidente que aconteceu na noite da última sexta-feira. Muita comoção no adeus à mãe e aos três filhos. Angélica Aparecida Magalhães, de 31 anos, e os pequenos Carine, Antony e João Miguel estavam no carro, voltando de uma consulta médica quando aconteceu o trágico acidente. A despedida foi no velório Campo das Oliveiras, no centro de Jacareí. Muito abalados, familiares e amigos não quiseram gravar entrevista. A família trafegava pela rodovia Dom Pedro I, no sentido Igaratá. Foi na altura do quilômetro 17 que o acidente aconteceu. O corpo de bombeiros informou que a mulher perdeu o controle da direção do carro, atravessou o canteiro central e bateu de frente com outro veículo que seguia na pista contrária. O acidente foi por volta das 10 da noite. No outro carro, haviam quatro ocupantes adultos que foram socorridos ao pronto-socorro da cidade. Um deles em estado grave. Em Ilha Bela, o grupamento dos bombeiros marítimo realiza buscas para tentar localizar um homem de 37 anos que desapareceu no mar na madrugada desse domingo. Ele teria saído de uma marina com um bote de aproximadamente 3 metros de comprimento. A embarcação foi encontrada danificada na tarde de ontem no quebra-mar do bairro Saco da Capela. Segundo o GB Mar, há suspeita de que o bote tenha colidido com outra embarcação sem tripulantes. As buscas são feitas por uma equipe do GB Mar, uma da marinha e também por amigos e familiares. Uma cobra jararaca foi capturada pelo corpo de bombeiros de São José dos Campos no fim de semana. O animal estava em um imóvel na Vila Betânia, perto de uma piscina. A equipe conseguiu retirar a serpente do local com segurança e realizou a soltura na natureza. A jararaca é uma espécie venenosa e está presente em todo o território nacional. Mas o aparecimento dessa serpente em cidades da região sudeste não é muito comum. Caso isso aconteça, a orientação é não mexer com o animal e acionar os bombeiros imediatamente. Em Caraguatatuba, as obras do viaduto do contorno da Tamoios começam hoje, com previsão de duração de duas semanas. Esse é um dos destaques do portal bandivale.com dessa segunda-feira. Segundo a concessionária, a intervenção é próxima ao supermercado Chibata, entre o quilômetro 82 e 83 da pista, sentido centro. Com isso, o trânsito será temporariamente desviado para o outro lado da via, onde uma faixa vai fluir no sentido São José dos Campos e a outra para o centro de Caraguatatuba. Em São José dos Campos, ex-prefeitos da cidade se reuniram para lançar o manifesto Política por Gente que Vale. Há 14 meses das eleições municipais, uma carta de intenções do grupo ainda será apresentada em outras cidades da região. São José dos Campos recebeu representantes políticos da região para a apresentação do manifesto do movimento Política por Gente que Vale, que visa renovação e novos rumos da política. O evento ocorreu na sede da Associação Comercial e Industrial e contou com representantes de diversos partidos. Conversar com gente nova, oxigenar a política, trazer gente boa, desde que atenda os requisitos que nós colocamos no manifesto, que é espírito público, que é construção conjunta. Assinaram o documento os ex-prefeitos de São José dos Campos e ex-deputados federais Eduardo Cury e Emanuel Fernandes, prefeito de Jacarei, Isaia Santana, prefeito de Guaratinguetá, Marco Soliva, prefeito de Cunha, José Éder e o ex-prefeito Osmar Felipe Júnior, ex-prefeito de Lorena, Fábio Marcondes, ex-prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, ex-deputado estadual, Sérgio Victor, e o presidente do PSDB de São José dos Campos, José Melo Corrêa. A gente quer atrair novas lideranças e continuar esse movimento político para que a gente continue transformando não só o Vale do Paraíba, Litoral e Serra, mas o Estado de São Paulo e o Brasil. O manifesto foi lido pelo jornalista Carlos Abranches, que também integra o movimento. Esse grupo não tem compromisso nem com um lado nem com o outro, mas tem o compromisso de andar para frente. Estamos há 14 meses das eleições municipais em meio à polarização política. O grupo Bandivale divulgou uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas com foco nas intenções de votos em São José dos Campos, considerando diversos cenários possíveis. Nas intenções de voto, quando não foi apresentado o candidato, 84% dos entrevistados não soube dizer em quem votaria. Com candidatos apresentados, as melhores avaliações são de Anderson Farias, o atual prefeito que concorreria à reeleição com 18,3%, Dulce Rita com 16,9%, Carlinhos Almeida com 14,3% e Dr. Elton com 11,1%. Brancos e Nulo somam 16,7%. Em um cenário hipotético com Eduardo Cury, ele ficaria à frente com 30,8% das intenções de voto. Para ele, o manifesto já pode ter reflexo nas próximas eleições. Se nós conseguirmos mostrar essa boa política, muitos deles poderão ser eleitos vereadores e prefeitos das cidades nos próximos anos. O manifesto será apresentado em outras cidades da região nas próximas semanas. No dia 18, em Lorena, e no dia 25, em Guaratinguetá. Nós temos uma boa representatividade junto ao governo do estado de São Paulo, mas em termos legislativos, nós precisamos evoluir mais. Segunda-feira é dia de falar de emprego no Banho de Cidade. Começa agora o quadro Tem Vaga. Se você procura emprego, fique ligado que a gente separou as vagas que estão sendo oferecidas em algumas cidades aqui da nossa região. Então, de olho na tela para a gente ver as que nós separamos para você. No Pate de Campos do Jordão, estão sendo oferecidas vagas de recepcionista de consultório dentário. Duas oportunidades nesta segunda-feira. Duas também para a função de recepcionista de hotel, auxiliar de limpeza e também camareira de hotel. Os interessados em algumas dessas vagas devem entrar em contato com o Pate de Campos do Jordão, levar currículo, documentação para esse endereço aí que aparece na tela. Rua Manuel Pereira Alves, sem número, na Vila Abernésia. Tem mais vaga na região? O Pate de Pindamonhangaba está oferecendo vagas 20 para carpinteiro, bastante oportunidade, 15 para cozinheiro industrial, 7 vagas abertas para operador de escavadeira hidráulica, 5 para montador de andaime e 4 vagas abertas para vendedor externo. Em Pindamonhangaba existem duas unidades do Pate, uma fica na Avenida Albuquerque Lins, número 138, no bairro São Benedito, e a outra fica no distrito de Moreira César, na Avenida José Augusto Mesquita, número 170, fica aí na subprefeitura de Moreira César. Tem mais vaga aí agora no Pate de São José dos Campos? Olha só o tanto de vagas que estão sendo oferecidas nessa segunda-feira em São José. Só para função de operador de caixa são 82 vagas, 65 oportunidades, bastante também para repositor, 13 vagas abertas para ajudante de pedreiro, 10 vagas para atendente de lanchonete e 10 também para auxiliar de limpeza. Se você se interessou por alguma dessas vagas, é só se dirigir até o Pate de São José, que fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro da cidade. Claro, levando aí currículo e também a sua documentação. Boa sorte para todo mundo que for tentar alguma dessas oportunidades. Banho Cidade agora vai para a primeira pausa. A seguir você confere que em São Sebastião, no litoral norte, aconteceu um simulado para que moradores e equipes de salvamento saibam como agir em casos de eventos extremos, como a tragédia de fevereiro. Fique com a gente, eu volto em instantes, agora a hora certa para você, meio-dia e 45 minutos. Até já! A passagem de uma frente fria deixou as máximas mais baixas na região e a semana começou com o tempo fechado. Vamos dar uma olhada em como fica o tempo ao longo do dia, as informações estão aqui na nossa tela. Olha só, começando por São José dos Campos, hoje não tem previsão de chuva, mas à tarde o céu deve ficar bem nublado, máxima de 24 graus. Em Taubaté, mesma situação, um pouquinho mais quente, máxima de 25. Aparecida, mesma situação de Taubaté, céu nublado, temperatura aí alcançando os 25 graus nessa tarde. Próxima tela, temos mais cidades aqui da nossa região. Na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão, hoje tem previsão de chuva fraca e as temperaturas alcançam nessa tarde os 19 graus. Em Cruzeiro, aqui no Vale do Paraíba, também tem chance de chuva nessa tarde e o termômetro chega aos 24 graus nessa tarde. O Batuba, no litoral norte, céu encoberto com chuva fraca, máxima hoje de 21 graus. Agora a gente tem as informações pouco mais detalhadas sobre como fica o tempo hoje. Também nos próximos dias em São Sebastião, no litoral norte, hoje tem previsão de chuva em São Sebastião, máxima de 22 graus. E nos próximos dias, olha só como é que fica. Amanhã, terça-feira, ainda tem uma chance de chuva, máxima de 24. O tempo começa a melhorar um pouquinho a partir de quarta-feira, mas só na quinta que esquenta para valer de novo, chegando aí aos 27 graus na quinta e na sexta-feira calorão de 32 graus. Ainda falando do litoral norte, moradores de Toque-Toque Pequeno, em São Sebastião, participaram de um simulado de evacuação no fim de semana. A ação orientou em relação a rotas de fuga e um ponto de encontro em casos de tragédia, como a provocada pelas chuvas em fevereiro deste ano. Sirenes e movimentação intensa indicam uma situação de risco, mas dessa vez, tudo não se passava de um simulado no bairro de Toque-Toque Pequeno, costa sul de São Sebastião. O local que possui encostas e está sujeito a deslizamentos de terra também foi prejudicado na tragédia de fevereiro. Com a ação, as forças de segurança do município buscaram preparar os moradores para situações de perigo. É saber quando agir e como agir. Isso é importantíssimo, isso ajuda a salvar vidas. Na rodovia, voluntários que faziam o papel de vítimas eram retirados dos morros como se estivessem feridos. Alguns em situação delicada, outros apenas com escoriações leves, o que deixou o simulado ainda mais real. Eles são praticamente as vítimas e eles são o socorro. Aquelas pessoas que não foram afetadas vão saber dar esse atendimento, vão saber dar o start, vão saber anunciar para que seja feita essa remoção. E, se necessário, atuar também. A simulação chamou a atenção de moradores do bairro, que acompanharam tudo de perto. É muito importante, porque dá uma motivação para as pessoas que moram na parte alta entender como se defender, no caso das tragédias que aconteceram, muitas pessoas não sabiam nem como sair de casa. As pessoas também têm que se conscientizar de tudo que nós estamos passando, né? Está perigoso, tem um alerta aí na mata, no morro, né? Vai ajudar muito, sim. Deu uma segurança para mim e para a minha família, agora a gente sabe para onde ir, né? Porque, geralmente, quando acontece, essas coisas acontecem à noite, de madrugada, em meio ao vento, né? Perto de completar seis meses das fortes chuvas que atingiram a cidade, a população local recebeu informações sobre como agir em situações de desastres, além de orientações com relação às placas de sinalização indicando rotas de fuga, áreas sujeitas a deslizamentos e até mesmo uma evacuação para um local de abrigo provisório. O treinamento envolveu centenas de agentes do município, além das forças de segurança do Estado. Foram mais de 100 pessoas, dentre elas, cinco vítimas imobilizadas, mais a população em menos de 20 minutos. Os eventos foram sem precedentes, no entanto, nos alertam para possíveis eventos futuros. Os eventos climáticos, eles estão assolando o mundo e nós aqui não fomos exceção. Como segunda parte do simulado, moradores envolvidos no treinamento foram levados para uma escola que serviu como abrigo provisório. No local, uma estrutura idêntica à que foi oferecida na tragédia estava à disposição de quem participou. A gente não consegue controlar as intempéries, mas a gente consegue se preparar e levar essa informação para as pessoas. A expectativa é que daqui para frente, mais treinamentos como este aconteçam na cidade. Essa integração e esse treinamento, quanto mais acontecer no nosso município, melhor. Afinal de contas, no ano que vem, uma nova temporada de chuvas é aguardada. O Banho de Cidade faz agora a segunda pausa. Depois do intervalo, a gente mostra como é que está a movimentação no santuário de Aparecida há dois meses do dia de Nossa Senhora. Uma fé que já move multidões. Até já! Banho de Cidade está de volta e é hora de conferir as interações do WhatsApp do Banho de Cidade, 997168021. Aqui é o momento onde a gente mostra as mensagens que recebemos no canal de comunicação entre o Banho de Cidade e você aí de casa. Pode mandar seu recado, comentários de alguma matéria que a gente exibiu, também uma reclamação. Tem buracos na rua onde você mora ou está faltando iluminação pública aí no seu bairro? Esses são alguns dos assuntos que você pode enviar para a gente que a gente cobra aí o poder público. Sua participação é muito importante. Primeira mensagem é da Jurema de Taubaté. Boa tarde, Carol. Ótima semana. Sempre acompanhando vocês. Obrigada, Jurema, pelo seu carinho. Um abração para você e uma excelente semana para você e também para todo mundo de Taubaté. Quem mais mandou mensagem agora é a Valdineia de Lorena. Boa tarde, passando aqui para agradecer a atenção com a rua Castro Alves, que já calçaram. Ficou top. Obrigado também à Prefeitura de Lorena. Que bom que a gente pôde ajudar você, viu, Valdineia? A gente fica muito feliz de poder aí colaborar com os moradores. Um abração para você. Agora tem mensagem da Priscila de Caçapava. Boa tarde, eu gostaria de um retorno da Sabesp, pois fizeram uma encanação nova na rua Professora Amazília de Castro, no bairro Maria Elmira, mas não terminaram. Está difícil até entrar com o meu carro, destruíram a rampa de acesso. A previsão dada foi dia 1º de agosto, perdão, a previsão dada no dia 1º de agosto era de arrumarem em até três dias, né? Já passou esse prazo e, pelo visto, nada. Ela mandou uma foto para a gente, mostrando como é que está o trabalho por lá. Realmente dá para a gente perceber que está mesmo inacabado. Priscila, a Sabesp foi procurada e informou que esse ponto não tem encanação nova e sim um remanejamento de rede. Segundo a companhia, a previsão para terminar a obra é até o fim de agosto. Então, retorno para você. Caso o problema não seja resolvido até a data, manda para a gente que a gente volta a cobrar a concessionária. Obrigada pela sua participação. O Santuário Nacional em Aparecida já está ficando bem movimentado nos fins de semana. Nesse que passou, muitas famílias aproveitaram a folga para comemorar o Dia dos Pais, pedindo bênçãos à santa. Quanto mais perto do dia 12 de outubro, maior o movimento no Santuário Nacional de Aparecida. No fim de semana do Dia dos Pais, muitos devotos foram visitar Nossa Senhora. Este grupo de Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, tinha motivos de sobra para agradecer. É uma emoção que a gente não consegue descrever, né? Acho que é estar perto dela para agradecer tudo que a gente consegue. Agradecer saúde, agradecer dinheiro, agradecer as conquistas. As percas também que a gente vem aqui pedir para ela para dar um conforto no coração da gente. Saúde para todo mundo, né? E que... Como é que posso dizer? Que a gente consiga conquistar tudo aquilo que planeja, né? O Santuário não divulga mais a expectativa de visitantes para o Dia da Padroeira. Mas milhares de pessoas são esperadas até outubro. Os corredores da Basílica já estão ficando cada vez mais lotados. Só de eu estar aqui hoje, as bênçãos que eu recebi de Nossa Senhora, não dá para contar. Graças a mim, eu vou receber mais. Vim pedir, eu vou receber. E pedir bênção aí para a nossa caravana, que está aqui com nós. Dá muita força, porque a gente nunca desanimar de vir aqui. Um dos lugares da Basílica que mais ficam cheios em dias de grande movimento de fiéis é este, onde fica o nicho de Nossa Senhora Aparecida. Por aqui, as pessoas podem fazer suas orações bem próximas da imagem original da santa. Ela é uma mãe para mim. Tudo que eu preciso, eu consigo. Então eu vim para agradecer. É muito emocionante estar aqui? É muito emocionante. E toda vez que a gente vem, tem emoção. Tem muita coisa para agradecer. Eu vim de Finópolis. Era uma vontade minha de vir aqui de carro. Hoje eu realizei esse desejo. E vim agradecer porque eu estive internado, tive dengue, fiquei muito ruim mesmo. E eu vim aqui hoje para agradecer. Falei assim, se eu ficar bom mesmo, eu preciso agradecer a Nossa Senhora. E comemorar o Dia dos Pais perto da Santa deixou o momento ainda mais especial. A gente procura paz, ainda mais na presença da família, onde a gente firma a nossa fé, né? Que é o pilar principal, que é Deus na nossa vida, né? Então passar na casa da Nossa Mãe, Nossa Senhora, é um momento muito especial para a gente. Boa noite, cidade.